Eram 13h59 da manhã quando o criminoso conseguiu entrar na pizzaria que fica no Jardim Europa. Um carro passa e ele se esconde. Em seguida, sorrateiramente se arrasta pelo chão da pizzaria. Ele sabia o que queria. Foi direto para o caixa, do mesmo jeito, se arrastando. Lá, ele consegue pegar um celular e também 500 reais. Depois, volta da mesma forma. E às 4 horas e 4 minutos, sai do mesmo jeito que entrou. O dono da pizzaria diz que o alarme nem tocou. O pessoal da segurança está avaliando todo o sistema de alarme novamente para ver o que aconteceu. Porque mesmo ele estando rastejando, algum dos sensores era para ter pegado ele. Porque daqui até lá é um espaço grande e tem vários sensores daqui para lá. E para nenhum ter disparado, alguma coisa aconteceu. No dia seguinte, pela manhã, os proprietários da pizzaria estiveram aqui para organizar a cozinha, para fazer um levantamento do que precisavam comprar para poder trabalhar. De repente, eles perceberam que aqui em cima dessa mesa estava caindo água da chuva. Quando olharam para cima, viram que aquelas telhas ali que agora estão organizadas, estavam todas bagunçadas e que tinha um buraco aqui. Foi aí que a ficha caiu, que alguém tinha retirado essas telhas para entrar na pizzaria. A gente já foi para o caixa, que é o lugar mais procurado, né? E aí chegou lá, a gente já deu falta logo de cara do aparelho celular da loja. E a gaveta onde tinha o dinheiro trocado também estava vazia. A pizzaria existe ali há mais de 10 anos. Este homem é o proprietário a dois. Essa é a segunda vez que algo assim acontece. A gente teve um pequeno furto de um aparelho de solto ao motivo, né? Mas foi a única coisa, o carro estava na porta da loja e foi a única vez que a gente teve alguma coisa desse tipo, né? E aí agora a gente foi surpreendido essa semana com esse furto aí. O empresário espera que o bandido seja identificado. A pizzaria fica a menos de um quilômetro de distância do sétimo batalhão da polícia militar. A gente já fez o boletim de ocorrência, a gente espera que aumente a segurança aqui no bairro, né? E que se possível capture ele logo, porque a gente fica com aquela sensação de que a gente vai embora, que ele vai voltar porque conseguiu alguma vez e vai voltar atrás de outra coisa. Lógico que a gente toma outras medidas, né? Mas a gente sempre fica com essa preocupação, né?